Música Estamos de volta com o programa Acre Rural e nesse bloco vamos conversar com cantor, literário, artesão, compositor, enfim, ele é várias coisas numa pessoa só. Nós vamos conversar com César Farias, que é também conhecido como Zé Jarina, não é isso César? É isso aí, eu sou caçula de uma família de nove irmãos e meu pai e minha mãe já trabalhavam com artesanato, mais nessas joias convencionais mesmo. E eu resolvi inovar isso há 21 anos atrás, resolvi inovar sementes com metais nobres. Então, como eu trabalhava muito com sementes, estava sempre pesquisando, então algumas pessoas, Eu falei, Zé Jarina, joga um caroço nele brincando e tal, essa coisa de adolescência. E aí eu fui dando continuidade nesse trabalho, pesquisando, divulgando e até chegar nessa literatura de cordel, que é o livro, essa cartilha que é a peleja do Zé Jarina. Como é que você descobriu que as sementes viravam belíssimas joias e que você poderia ter um retorno financeiro com isso? A partir do momento de algumas viagens minhas, participando de exposições, tipo, chegava em Rio Grande do Sul, eles com couro, que é bem característico da região, como o barro, a cerâmica do Nordeste, né, cada região com a sua matéria-prima e eu senti uma necessidade muito grande da falta dessa nossa identidade aqui. E hoje eu sou artesão daqui do estado do Acre, como do Pará, de Rondônia, do Amazonas, aqui dessa região norte, já desenvolvendo alguns trabalhos com sementes e até em metas nobres também. É verdade que quando você começou o povo achava que você era louco, ele tinha a habilidade de Zé Jarina, o Zé Jarina está ficando louco? Eita, seguro o Zé Jarina, o Zé Jarina está indoidando, catando esses caroços, lá do meio do matagal. E a opinião do pessoal, o Zé Jarina ia chocando. O Zé Jarina colhia, cortava, lapidava, montava, pesquisava, sempre muito ativo. Quando ia divulgar, era comum alguém falar, tu disse que é design, artesão é pejorativo, o Zé Jarina tinha vontade de chorar. E hoje o Zé Jarina está ganhando dinheiro e o povo não está... Não, nem tanto, mas eu pretendo com essa cartilha, tipo assim, a gente consegue levar alguns trabalhos, algumas exposições, o trabalho está bem conhecido. E o Zé Jarina acabou ganhando o mundo com as biojoias, não é isso? Zé Jarina muitas vezes era motivo de mangofa. No ano de 96 é convidado pela Cumbre de Artesão América Latina e Europa, e empresas vendo neste ofício uma atividade empresarial. A Zé Jarina expõe em Madrid, Saragossa e Barcelona e com reconhecimento internacional discute em congresso o artesanato mundial. Mas Zé Jarina, meio matuto, logo dentro do avião, quando vinha da Europa fez tremenda confusão, pensando ser tapioca daquelas feitas na roça, o lenço de limpar as mãos. Esse é o Zé Jarina. Você pensou que era tapioca, o lenço de limpar a mão, ou é só para rimar mesmo? Não, para rimar não é verdade, aconteceu isso, né? Eu ia, no primeiro momento, já com fome, na volta, não tinha almoçado, e aí na hora de servir na classe executiva, porque eu não tinha, mas não é porque eu, é porque eu não tinha mais espaço lá na cozinha, né? Zé Jarina, mais uma vez? Mais uma vez, e aí lá no meio dos empresários, da Votorantim, etc e tal, né? E aí quando chegou aquele lenço, né, todo arrumadinho, todo enroladinho, para limpar as mãos e tal. Você é Jarina acostumada aqui na 6 de agosto, pensou, oba, tapioca, né? Acostumada com a tapioca da 6 de agosto, no mercado da 6 de agosto, né? Aí eu me animei todo, quando... Aí quando eu vi aquele negócio, né, muito quente, né? E aí eu fiquei, não, e aí fiquei esperando algumas pessoas, né? Primeiro ver qual é que era e depois com essas coisas, né, da vida, né? Mas, Ana Farias, você também está com um livro, né, que é A Peleja do Zé Jarina, né? Técnicas de produção de biojóias em sementes da Amazônia. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? A necessidade desse livro foi das pessoas querendo saber mais sobre a semente, então, cada cliente que chega, como é que é a Jarina, qual é a dureza dela, onde é encontrado e por que, por que que ela é considerada marfim vegetal. Se eu for estar contando para cada pessoa, então é mais... Você cansou de explicar, pensou, vou escrever um livro contando... A gente vai, é mais prático e é mais uma forma do Zé Jarina ganhar mais um dinheiro também, vendendo o livro, né? O que que tem nesse livro do Zé Jarina? O que que conta aí? Sei que tem muitas coisas boas aí nesse livro. O livro vem desde a história das biojóias, como foi que surgiu, mais ou menos isso que eu estava contando, né? Aí fala um pouco também de cada matéria-prima, né? Tudo em literatura de cordel e tudo assim, histórias pitorescas, interessante. Por exemplo, a jarina. Da palmeira da jarina, para quem está no meio do mato, faz cobertura da palheira e da semente artesanato. A semente ainda verde, lá na mata, mata sede, já madura, cai no ato. Essa semente é considerada o marfim vegetal, por causa da semelhança com o marfim animal. Fitelefas microcarpa é seu nome científico, jarina é o seu nome original. Para se fazer a colheita dessa semente marfim, se enfrentam o pium, carapanã e o mucuim. Valtimeu, uma jararaca e outros bichos da mata. O dia a dia é mesmo assim. Paxiúba ou barriguda, como for melhor chamar, a madeira é resistente, pega um brilho de lascar. Para o assoalho é a mais bonita, sua serventia é infinita e você pode acreditar. Aí vai assim, falando de cada matéria-prima. Aí fala do artesão empreendedor. Para o cliente, artesão empreendedor, para o cliente é importante a informação que puder dar. O nome de cada semente ou fibra, o científico e o popular, explicando cada processo, o fracasso e o sucesso da colheita ao lapidar. Se a semente for vendida sem nenhum valor agregado, com certeza vamos ver um mercado saturado, semente por toda parte, um adeus ao sustentável e quem vendeu sempre quebrado. Um exemplo, o Zé Jarina gosta muito de lembrar, quando ia para as matas e semente procurar, chamava para esse ofício o povo da região. Na hora do pagamento, ninguém queria um tostão, dizendo que a semente se estragava pelo chão. Quem quiser adquirir o livro do Zé Jarina, como é que faz? Deve ligar para que telefone? É 9975 3311. Ou então, aqui próximo à Caixa d'Água, aqui na 6 de agosto, no ateliê do César Farias. Nesse livro do Zé Jarina, você vai aprender a fazer biojóias, vai saber mais sobre essas sementes, sobre a jarina, sobre tudo que você imaginar, para você começar também. Vai ser concorrente do César Farias, mas você entrega tudo aí na mão para o povo ser seu concorrente? Pois é, mas a ideia, é isso mesmo. A ideia, eu acho que o coração, a alma da gente tem que estar acima de técnica, de profissão, de qualquer, e eu vejo dessa forma. Tipo assim, quando eu descobri algum material lá fora, por exemplo, o Rola, que é um Rola que todos os artesãos hoje utilizam, que hoje é a alma de qualquer oficina, quando eu cheguei com o Rola aqui, as pessoas, rapaz, esconde essa máquina em quatro paredes, porque senão... E aí, de repente, eu com essa máquina, saio em São Luís do Iemanso, Porto Dias, no bairro da Conquista, em Sena Madureira, Feijó, onde deu para a gente divulgar esse trabalho. E técnico, a vida da gente é muito passageira aqui, então, o que a gente puder passar de mensagem é legal. Bom, César, eu quero agradecer a sua participação aqui no Acre Rural, falando aí dessa história do Zé Jarina, da sua história, contando mais sobre as riquezas da nossa terra, que é uma forma de aproveitar a semente para fazer joias, inclusive joias que estão ganhando todo mundo, viu? É isso? É isso aí. E eu agradeço... Parabéns pelo seu trabalho. Ah, muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez o seu apoio. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aqui o governo do Estado do Acre, através da Fundação Alimansu, da Lei de Incentivo à Cultura, da Fundação Alimansu, o patrocínio do supermercado Araújo, que sempre teve de porta aberta lá para a gente. Um abraço para o Adem Araújo, sempre ajudando aí os artistas da terra, não é isso? Sempre acreditando, não é? Isso é muito importante, não é? Esse que é um verdadeiro orgulho de ser acriano, e um abração bem grande para o meu amigo Adem, é o SEBRAE e o Banco da Amazônia. Assim, com muito carinho, com muito carinho mesmo esse apoio aí. Eu fico muito feliz porque sem esse apoio, jamais o Zé Jarina estaria lançando... Divulgando esse trabalho belíssimo aí da peleja do Zé Jarina, não é isso? É isso aí, mais uma vez eu agradeço. César, nós vamos agora à nossa frase do dia, e depois a gente quer que você volte aí cantando uma rima aí do Zé Jarina, pode ser? Pode ser. Então vamos agora à nossa frase do dia. E o Acre Rural de hoje vai ficando por aqui, para você que nos acompanha todos os domingos aqui pela TV Gazeta, um grande abraço, obrigado pela audiência, e até domingo que vem, se Deus quiser, fique agora com a música de Zé Jarina. O galinho do terreiro andou um pouco cimado, porque nasceu um pinto pedreiro escarculocado, a galinha respondeu, este pintinho puxou para sua avó, O galinho do terreiro andou um pouco cimado, porque nasceu um pinto pedreiro escarculocado, a galinha respondeu, este pintinho puxou para sua avó, Cadê o ovo mamãe, cadê o ovo mamãe, cadê o ovo que a galinha botou? A mamãe foi respondendo, então do lado o terreno o ovo desoneirou, Cadê o ovo mamãe, cadê o ovo mamãe, cadê o ovo que a galinha botou? A mamãe foi respondendo, gritando do lado o terreno, a postura levantou, Cadê o ovo mamãe, cadê o ovo mamãe, cadê o ovo que a galinha botou? Ainda ontem o chaponeiro fez o teste do dedo, e o ovo estava lá, Jacuraru não passou lá, Jacuraru nem jacaré, é, é, você fez como um jangué, é, é, você fez como um jangué, é, 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 você fez como um jangué, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri